E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um dia aqui no Caos Embaixados Rolando e hoje tem super mega operação da Força Taxi. Estamos aqui com o Juquinha e com o Soldado Alencar. E aí pessoal, tudo certo com vocês aí? E aí Johnny, tudo certo? Beleza, cara, parece que você tá correndo, sei lá, no banco lá, parece que tô levando dinheiro do banco, cara. Vamos lá averiguar, vambora, vambora. Pessoal, todo cuidado é pouco, beleza? As viaturas já estão abastecidas já? Ah, sim. Beleza, vamos pessoal, vamos pessoal, bora, bora. Vai indo, vai indo, vai indo. Vamos, 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 bora, bora, bora. Eita, o carro ligou, o carro ligou agora. Calma aí pessoal, calma aí pessoal. Vamos indo, vamos indo. Vambora, vamos embora. Bora, 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 bora. Vamos, 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 vamos. Tocionou alguma coisa, tocou alguma coisa. Eita cara, isso mesmo, isso mesmo, tô levando dinheiro do banco, tô levando dinheiro do banco. Vai, 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 acabou, acabou, vai. Todo mundo no chão, todo mundo no chão, todo mundo no chão. Bora pessoal, vai pessoal, vai pessoal, vai pessoal. Ixi, acabou, atrás de quem, atrás de quem primeiro, atrás de quem primeiro. Vai, qual, 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 qual Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu focar aqui Essa aqui, ó, essa aqui, frente de touro, frente de touro Vai, maluco Vem, vem aqui, pessoal, vem comigo, vem comigo Bora, 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 ele tá aqui, ele tá aqui, ó Vem, 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 mano, vem, mano Rodovia, rodovia, rodovia Caramba, velho, bora, bora, bora Ele tá rodovia aqui, ó, sentindo balada Sentindo balada Vamos lá, vamos lá, moleque Ó, um bateu com o outro, um bateu com o outro Beleza? Aqui, ó Eita, cara, nossa, nossa, vem, vem na frente de touro Fecha de touro, fecha de touro Vai, vai, bora, 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 bora Quase fechei, quase consegui, moleque Quase consegui Vamos, 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 vamos Bora, moleque, vai, moleque Vai, Zadão, vai, Zadão Eita, cara, nossa, ele jogou pro outro lado Eita, acabou jogando pro outro lado também E tá comigo aqui, tá, tá a favela, favela aqui Vixe, mano, ele jogou pro outro lado aqui, ó Eita, caramba, velho Vamos pegar, pessoal, vamos tentar recuperar Vamos tentar recuperar Eita, cara, são muitos veículos aqui pra gente pegar Ó, ele tá aqui, campeão, tá Ixi, bateu, bateu o campeão aqui, ó Beleza Eita, vem, 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 vem Vem, pessoal, aqui, campeão aqui, mano Eu tô sozinho aqui, velho Tô sozinho aqui no campeão aqui, mano Tá ele aqui, ó Beleza, vou pegar ele agora Pegar ele agora Vem, vem, pessoal, vem, pessoal Aqui, ó Ele tá campeão, mano Campeão, isso, isso, isso Boa, boa Ó, ele tá aqui, tá aqui Tá dando fuga de ré, fuga de ré, ó Bora, 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 bora Vai, vem, vai, fechei, né, fechei Aí, perdeu Perdeu, cidadão Perdeu, perdeu Vai, desce do carro Desce do carro Desce do carro, cidadão Vai, cara Vai, desce do carro, cidadão Bora, cidadão Bora, cidadão Desce do carro, cidadão Vai, cadê o dinheiro do banco Cadê o dinheiro do banco Cadê o dinheiro do banco Cadê, cidadão O dinheiro do banco Vai, deita no chão, cidadão Deita no chão Deita no chão, cidadão Tá com você, não, né Certo Tá com você, sim Cadê o dinheiro Cadê o dinheiro, cidadão Aqui é militar, beleza Não quiser arrumar não. Ô, Mikael, já leva ele pra militar já. Que a gente vai... Ixi, tão aqui do lado aqui, ó. Tão aqui do lado aqui, ó. Vai, Davi. Bora igual, bora igual, bora igual. Vai, L200, L200. Padaria, padaria. Padaria, beleza, beleza. Bora, 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 bora. Tá padaria ali, ó. Vamos, vamos, Mikael, vamos, Mikael, que ele tá padaria. Ixi, cara, tem vários, 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 velho. Pegou, pegou? Aí, cheguei, cheguei. Eita, cara, ele escapou, 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 escapou. Bateu ali, bateu ali, ó. Pegar agora. Seabburger, Seabburger, Seabburger. Vem, 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 que ele tá Seabburger. Ixi, cara, ajudei ele, acabei ajudando ele. Bora, 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 cidadão, bora, cidadão. Eita, cara. Ó, tá aqui, L200, 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 isso aqui, ó. Bora, 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 bora. Vamos, vamos, vamos de ré, vamos de ré, velho, vamos de ré. Tem que ter fuga de ré aqui, tem que ter fuga de ré aqui, ó. Ixi, nossa, mano. Vamos lá, vamos lá. Vai, Mikael, vai, Mikael, empurra ele, empurra ele. Bora, isso, isso, boa. Eita, cara, eita, cara. Vai, 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 elemento, vai, elemento. Vai, Davi, vai, Davi. Bora, 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 bora. Eita, mano, lixo. Ixi, bateu, 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 bateu. Opa, 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 calma, calma, calma. Perdeu. Vai, cidadão, desce o carro, desce o carro, desce o carro, perdeu. Vai, cidadão, desce o carro, desce o carro, elemento. Vai, elemento. Desce o carro, elemento. Você perdeu, viu? Vem aí, Davi, vê se o dinheiro tá aí. Ixi, cara, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro do banco aí, cidadão? você sim. Ô, Juquinha, já leva ele pra ADP, já leva ele pra ADP aí, já leva pra ADP. Vamos atrás de outro, vamos atrás de outro, vamos atrás de outro. Qual? Qual, 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 qual? Eu choro aqui, eu não choro. Beleza, beleza, beleza. Tô com você, tô com você, tô com você. Afetitouro, afetitouro. Beleza, beleza, tô junto com você, tô junto com você aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos na afetitouro, vamos na afetitouro. Caramba, o dinheiro do banco tem que estar com algum deles, velho. Tô na sacola, Mikael, tô na sacola. na sacola. Bora, 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 moleque. Ixi, bateu, bateu. Bora, bora, a gente tá junto aqui, ó. Ixi, beleza, pegou. Pegamos, 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 pegamos. Pegamos, pegamos agora. Pegamos agora. Só acercar, só acercar. Isso, isso, boa, boa, boa. Pegamos, pegamos, pegamos. Pegamos, pegamos. Vamos pegar, vamos pegar. Pega ele, pega ele, velho. Pega ele, mano. Bora, 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 bora. Vamos que vão, vamos que vão, pegou? Não, né, Beleza, beleza Fechou Eita, cara, calma, calma, calma Que eu tô junto, calma, que eu tô junto Vai, Zadão, já era, viu? Já era, elemento, vai, elemento Tô forçando ele pra cá, tô forçando ele perder aqui, ó Entrando ele da casa aqui, ó Eita, cara, quase, mano Vambora, 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 véi, vambora Vamo aí, mano, vamo aí, vamo aí Eita, cara, aí mesmo, Davi, isso aí mesmo, Davi Ixi, cara, passou direto Essa fez touro mesmo, é fez touro É fez touro, esticado, bate junto com ela aqui, ó Vai, Zadão, perdeu, Zadão Perdeu, Zadão Bora, 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 bora Vamo, 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 vamo Eita, cara, nossa, é muito, velho É muito, mano Qual localidade aí, ô Tá na principal, tá na principal Beleza, beleza, beleza Cara, é muito veículo, ó, tá aqui, ó Um SS10, SS10, muda, muda, muda S10, SS10 Vamos ver, ixi, a fez touro mesmo? Vamos ver, vamos ver, cara O que for mais fácil pra nós, ixi, cara, eu acabei ficando Ó, bora, 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 bora Ixi, cara, pegamos, pegamos aqui, ó Pegamos, pegamos Eita, cara, quase, mano Não acredito, velho Mano, tá difícil, velho Ó, então aqui, ó Então aqui, ó Então eu tenho o S10 aqui, ó Tenho o S10 aqui, ó Qual que você tá, qual que você tá? Qual que vocês estão, qual que vocês estão? Tá aqui passando a rua do radar Rua do radar aqui, ó, o S10 Cara, todos os caras tão pretos, velho Tá aqui, é Dilson, é Dilson, é Dilson Eita, cara, pegamos Olha, ele capotou, vai capotar, vai capotar, vai capotar, vai capotar Beleza, tô com ele, tô com ele aqui, ó Tô com ele aqui, ó Calma, 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 calma Eita, cara, opa, 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 opa Vem comigo, vem comigo aqui, ó Tá passando 24 horas, devem 24 horas Tá dando fuga de ré Aqui, habilitação, habilitação Sentindo mansão, sentido mansão Sentindo mansão Vai, 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 vai Bora, bora, bora E tá dando fuga de ré aqui, ó Vamos ver se nós pega, moleque Vamos ver se nós pega Vamos lá, vamos lá, velho Vamos lá, vambora Tá dando fuga de ré aqui, mano Fuga de ré, velho Cadê vocês, mano? Tô precisando de apoio aqui, tô precisando de apoio Passando mercadinho Eita, cara, ele vai tombar, ele vai tombar Vem, vem, mano, vem, mano Vem, vem aqui, mercadinho Mercadinho, vem, mano Isso, isso, isso Parou, parou Parou, parou Vai, vai, me cá Vai, me cá Acelera, mano Acelera, entra na frente dele Atrás dele aí Entra, entra, mano Vai, acelera, velho Calma, calma Freia, freia Freia o carro Freia o carro Pô, freia, freia tudo Ixi, caramba Nossa, mano Aí, pegamos Pegamos Eita, cara Pegamos Você aqui pegamos Vamos, 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 Davi Vamos, Davi Bora, bora, mano Bora, mano Bora, quem tá dando fogo de ré, mano Vamos pegar ele Vamos pegar ele Eita, cara Pegamos, pegamos Pegamos, pegamos Pegamos, pegamos Colma, calma, calma Eita, cara Vai, 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 vai Vem, vem, vem Isso, boa Boa Eita, cara Ixi, cara Vai darло Vai dar 所以 Vai, vai Ixi, cara Tá dando fogo de ré de novo Fogo de ré de novo Vamos lá, vamos lá Eita, caramba Isso aqui tá difícil, hein, mano Pegar Pegar aqui Pegar, pegar Vem pessoal Vem, vem, vem Eita cara, bora, bora Vai cidadão Vai elemento Vai elemento, perdeu Perdeu Desce do carro, pode ser do carro cidadão Desce do carro Desce do carro, cadê o dinheiro do banco Cadê o dinheiro do banco Cadê o dinheiro do banco aí cidadão Cadê cidadão, dinheiro do banco Tá com você Tá com você cidadão Tá, não, já pega ele aí, ô, Davi Já pega ele aí, já, ó Pega ele aí e já leva ele pra DP, já Já leva ele pra DP Vambora, 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 pessoal Vambora, vambora, vamos atrás do Zó Vambora aqui, ó, fecha o touro aqui, ó Do lado, ó Fecha o touro ali Tá do lado, tá do lado, tá do lado Vamos na fecha o touro, foca na fecha o touro Ele tá aqui passando rodovia Sentindo o mercadinho, sentindo o mercadinho Tá só seguindo reto Beleza Vamos achar, vamos achar, velho, vamos achar Ó, bateu, bateu ali, bateu ali Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver E agora, mano, tô com ele aqui, ó Tá mercadinho, beleza Tá aqui rodovia, ó Ixi, cara, peguei Vim, 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 vim Isso Nossa, mano Olha só, ele passou lá pro outro lado, velho Bora, 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 bora Vamos, vamos Cadê ele? Eu perdi ele de vista, mano Perdi ele de vista Perdeu, perdeu de vista Eita, cara, perdi de vista, velho Vamos ver se nós achar outro Vamos ver se nós achar outro Aqui, ó Ele aqui, ó Ele aqui, ó Principal aqui, poço, poço Bati nele Eita, cara Aí, beleza Achou, achou Vamos, vamos, vamos Vamos focar nele Ixi, tá voltando Tá querendo voltar Vai, elemento Perdeu, viu Perdeu, elemento Pode ser do carro Desce do carro Vai, deita no chão Deita no chão Cadê o dinheiro do banco? Cadê o dinheiro do banco? Cadê o dinheiro do banco, senhor? Não tá comigo, não, senhor Cadê o dinheiro do banco? Cadê ele? Tá com você, sim, mano Não tá comigo, não, senhor Tá comigo, não Abre a capota aqui pra mim ver Tá com você Abre aí, abre aí Cara, não tá com ele, não Beleza, vem aqui pro carro Aqui, ó Davi, já leve ele lá pro Pra DP já Tá passando outro aqui Tá passando outro aqui, ó S10 Vai, vai no S10 Vai no S10 Vai no S10 Tem outro aqui também do lado aqui, ó L200 Caramba, é muito veículo, véi Vamos ver se vai estar com ele Vamos ver se vai estar com ele Eita, cara Tem outro aqui, ó Vamos ver, vamos ver Vamos no S10 Vamos no S10 Vamos no S10 Mas a gente consegue pegar Olha L200 aí do lado também, ó Vamos ver qual que tá o mais fácil Eita, cara Pega esse L200 L200 tá fácil, tá fácil Bora, bora, bora Bora Nossa, mano Aí, aí Volta, volta, volta Aí, moleque Aí, moleque, ó Vamos ver, vamos ver Ixi, cara, ó Ixi, cara Vamos ver, vamos ver aqui, ó Ó, tô com ele aqui Tô com ele aqui, mano Bora, 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 bora Eita, caramba, velho Tá difícil, mano Será que a gente vai conseguir Recuperar o dinheiro do banco, cara? Tá complicado Vamos ver, vamos ver Bora, 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 bora Opa Será que vai se render? Eita, cara Se render ou não se render? Vai, 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 Mikael Vai, Mikael Já pega ele, já, pega ele já, ó Vamos lá, moleque Vamos lá Tá só rodando aqui pela principal, ó Rua da Sebe Guys Rua da Sebe Guys Tá no visual aí, ô, Davi? Tá no visual? Vou aqui atrás Beleza, beleza De chebração Perdeu Perdeu Parou, 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 parou Parou, parou, parou Parou 10 do carro, 10 do carro 10 do casador 10 do casador Ixi, acabei subindo aqui, ó Nossa, velho Caramba, mano Negócio bugou tudo Aí, pega ele, pega ele aí Pega ele aí, mano Vai, bora, 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 bora Isso, pegou Pegou Agora pegou Agora pegou Calma, calma Calma Deixa o caparadinho Isso, isso, isso Nossa, escapou, mano Vambora, vambora, vambora Vamos lá, vambora, moleque Vamos lá Vamos pegar isso aqui, mano Vamos pegar isso aqui Opa, pera aí Eita, cara, acabei batendo Pessoal, qual a localização? Atrás da droga Beleza, beleza Fechou, fechou Vamos pegar, vamos pegar, cara Beleza, beleza Fechou, fechou Pegou, pegou Pegou, pegou Qual, qual localização? Qual localização? Beleza, beleza, beleza Vamos lá, vamos lá Aê, moleque Cara, não sei quem vai estar com ele Vai, cidadão 10 do carro, cidadão Isso Deita no chão Deita no chão Deita no chão Cadê o dinheiro do banco? Cadê o dinheiro do banco? Tá com você? Não tá comigo não Não tá comigo não Tá com você sim, cidadão Ixi, caí agora, hein, pessoal Nossa, pegamos elementos aqui Mas não conseguimos, então, aí Recuperar o dinheiro do banco O restante fugiu Então é isso aí, pessoal Vou ficando por aqui O Fochão é mais valeu Tamo junto É nóis